A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que foi promulgada em 2018, que ela traz uma série de requisitos para que as organizações tratem dados pessoais com segurança. Isso de forma ampla, de colaboradores, de alunos, de clientes, de parceiros, enfim, qualquer tipo de dado pessoal precisa cumprir os requisitos que a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, preconiza. E a importância desse evento aqui hoje na Univale é justamente com o objetivo de trazer uma maior conscientização por parte dos colaboradores. A LGPD está sendo implantada, na verdade o Vitor está iniciando a implantação da lei aqui na instituição, para os colaboradores saberem um pouco mais sobre os seus direitos em relação aos seus dados. A gente tem muito o hábito de expor muito a nossa vida. Então ele vai explicar um pouco sobre isso, sobre os cuidados que nós precisamos ter. Então acredito que dentro da instituição, como colaborador e também na vida pessoal, isso vai agregar muito para os colaboradores. A gente dá um passo inicial muito importante, que a gente diz que será até um divisor de águas mesmo, uma vez que agora a gente vai trabalhar de forma mais consciente, de forma mais cautelosa e zelosa. Então é um trabalho que envolve mudança de cultura mesmo por parte das pessoas. E a gente vai precisar imensamente do envolvimento, do comprometimento dos nossos colaboradores na implementação da LGPD na nossa instituição. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti